Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis. Ação da Prece e Transmissão do Pensamento A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem. Pelos vivos ou pelos mortos. Precisamos estar sempre em oração, elevando nossos pensamentos ao Pai, lembrando que nossas orações devem ser direcionadas a alguém. É muito comum as pessoas quererem fazer prece por todos que estão sofrendo, mas nem todas as pessoas têm força psíquica suficiente para fazerem isso. Então torna-se necessário que nós procuremos fazer nossas preces no nosso templo religioso. Em nossa casa, oremos pelos nossos mentores, pelos nossos protetores, pelos protetores de quem quer que seja. Pelos mentores da doutrina espírita, pelos mentores do Brasil. Ou seja, oremos em casa pelos Espíritos de Luiz. E no templo religioso, oremos por todos aqueles que precisam. Isso é de extrema importância, porque se nós ficarmos, dependendo da pessoa, fazendo oração por quem está em situação difícil, começa a ter algumas atribulações desnecessárias dentro de casa. Não é errado fazer a prece dentro de casa, seja por quem quer que seja. Mas sempre é bom, se você sabe que algum amigo morreu, ou algum parente de um amigo seu morreu, faça sua prece por ele. Mas logo em seguida, faça sua prece pelos mentores da doutrina. Para nossa própria segurança. Porque a prece mora, nos expanda a aura e cria mecanismos de defesa, atrai também Espíritos. Então, ter mediunidade é como você acender uma lâmpada à noite e sair com ela andando na frente dos olhos. Mariposas e marimbondos irão cair nos seus olhos. Mas à medida que você aprende a que a mediunidade precisa de segurança, você já vai colocar a vela fora, para o lado. Porque você conseguirá, continuará caminhando com segurança, porque a luz vai estar radiando. Não tem que ficar na sua frente exatamente. Você tem que se proteger. Então, é uma comparação simples, mas nós temos que entender que a prece é uma grande lanterna que a gente acende no meio da escuridão das almas. E ao fazermos essas orações, ao fazermos as nossas orações, nós então estamos recebendo as bênçãos divinas à medida que nós estamos oferecendo as nossas orações. Mas, atrairemos Espíritos necessitados e assim precisaremos sempre de mais orações. E é nesse momento que entra a nossa prece pelos nossos mentores, pelos nossos protetores, ou pelos mentores da doutrina espírita, que eles têm equipes necessárias ao resgate daqueles Espíritos. Sejamos prudentes, mas sejamos bons, sejamos caridosos, sejamos aqueles que oferecem aos que estão ao nosso caminho um pouco do nosso amor, da nossa bondade, da nossa fraternidade. As preces feitas a Deus escutam-nas os Espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons Espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Isso é importante nós entendermos. Nossas preces vão para Deus. É avaliada por Espíritos que vai nos trazer a possibilidade de recebermos ou não, segundo orientações superiores. Mas vamos entender Deus como sendo um grande comportador central. E nós seres humanos como os caixas bancários e os bancos, células que avaliam se nós temos o dinheiro ou se não temos. Então, se nós vamos lá pegar o dinheiro no banco, passamos o cartão, olhamos nosso saldo, pegamos o dinheiro. Por consequente, ao que vem depois, o banco vai ter que ver nosso saldo, vai fazer toda a comparação, vai ver se nós ainda podemos tirar mais dinheiro ou não. E quem vai definir? Onde que o banco vai consultar? No computador central. Então, todos nós passamos por uma série de experiências em que nós fazemos nossos pedidos, buscamos nosso amparo, nosso socorro, ótimo, legítimo, coerente. mas é a Deus que nós temos que buscar, mas é sempre nós temos que procurar nos fortalecer para que as forças do bem venham para a nossa caminhada, venham para nós impulsionar a existência. E com isso, precisamos estar sempre atentos, precisamos estar sempre procurando entender a necessidade de tomarmos, fazermos a nossa prece, mas tomarmos ações para que aquilo se realize. E assim, Deus e todos os seus missionários do bem estarão nos trazendo as informações necessárias. Lembre-se, Deus não vai vir falar conosco. Quem comunica com os homens são os espíritos. De acordo com o padrão vibracional de cada pessoa, eles receberão a mensagem do espírito bom ou do espírito que ainda não é tão bom. E que Jesus nos abençoe para que os bons espíritos sejam sempre nos intuindo, nos impulsionando, para que nós nos tornemos melhores e saibamos conquistar um pouco mais de paz, de luz para a nossa caminhada. e a nossa caminhada.